Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão nesse que é o dia mais excitante? Eu espero que vocês não estejam excitados vendo o vídeo, né? Pelo amor, né? Esse vídeo é uma aula de como exalar tudo isso, de como você conquistar a pessoa, como conseguir uma namorada, como conseguir um namorado. Você vai parar de ficar fazendo top 10 casal de anime se você assistir esse vídeo. Então, vai até o fim, que eu tenho certeza que você vai sair daqui um conquistador nato, tá bom? E esse vídeo também é pra aqueles que estão lá no Twitter vendo o Togashi postando páginas do mangá e que não lança nunca. Esse mesmo é um idiota. Pois é, a que ponto chegamos? Você acompanha o anime de Hunter x Hunter? O mangá? Não, eu acompanho cantos de páginas publicados pelo autor. Esse é o SBS, tem de tudo aqui, é uma mistura total e você pode participar fazendo o que? Ficando excitado? Não! Vendo canto de páginas? Também não! Clica no link aqui na descrição e deixa a sua pergunta pra aparecer aqui, beleza? E ó, deixa eu dar um recado sério pra vocês agora. Que tal mudar o futuro? Se liga nesse recadinho aí. Hoje vivemos o advento das inteligências artificiais, dos carros elétricos, dos óculos de realidade aumentada. O futuro já existe. E ele é agora. Mas, mais do que observar esse futuro, você pode fazer parte da sua criação. Tudo isso entrando de cabeça no futuro com a Escola de Tecnologia Alura. Pra você que quer subir o nível e melhorar as suas habilidades como um profissional de tecnologia, criar um networking ou então um portfólio que facilite a sua inserção no mercado de trabalho, você vai ter acesso a uma vasta gama de conhecimento e ainda por cima poder estudar de forma bem flexível e de acordo com os seus próprios horários. Então, chegou a hora. Conheça a Alura. Com uma matrícula, você tem acesso a todos os cursos da escola. E você pode começar muito bem com esse super descontão de 15% usando o link aqui na descrição. Agora sim, recadinho dado. Vamos tirar todas essas dúvidas. Duvidosas. Então vamos lá. Vou começar a pergunta aqui do Nil do Nil. One Piece, além de vários tesouros, também o Diário de Borda, de Joy Boy e de sua tripulação. Será? Tudo por conta daquela cena de Roger no capítulo 967, rindo do tesouro lendário de Joy Boy e ao que parece segurando alguma coisa. Olha só, o Diário de Borda de Joy Boy é bem legal, mas a história do século perdido em si eu não creio que esteja ali. O fato de eu colocar o Odem escrevendo um diário ou como o Monosuke leu é muito importante. Só que mais importante ainda, a coisa do diário em si remete ao início da série. Lembra do Diário do Zef que o Luffy não quis aceitar porque ele não queria spoilers da aventura. Ele queria descobrir tudo. E você ter o Diário de Joy Boy no final é bem legal, talvez como uma mensagem direta ao Luffy nos tempos atuais. Mas eu não acho que o Diário em si, assim como o Diário de Odem, contém as verdades do século perdido. Porque você acaba quebrando um pouco a relevância do sonho da Robin, que é descobrir a verdade lendo o Rio Poneglyph. Lembram que tem que juntar todos os Poneglyphs e na última ilha você consegue ler o Rio Poneglyph que contém toda a verdade. Lembrem disso, a verdade vai estar no Rio Poneglyph. Inclusive a teoria da viagem no tempo que eu trouxe pra vocês, ela mata um pouquinho isso. A Robin voltar no passado pra descobrir a história quando já sabemos que tem o Rio Poneglyph. Acaba perdendo o sentido de ter Poneglyph se eles voltam no tempo, concordam comigo? Então o Diário de Odem pode estar lá e outros tesouros também. Eu particularmente tenho uma teoria muito pessoal de que todos os tesouros que afundam no mar são levados por correntes marítimas em direção a Lough Tale. E por isso que você tem até a icônica frase do Roger, no início do honrador, o homem que conquistou tudo nesse mundo, fama, riqueza e poder. Então as riquezas não só do Roger, mas do mar em si, convergem pra Lough Tale e eu simplesmente amo essa ideia porque temos correntes bem misteriosas, tem o Dave Backfite que joga moedas pra iniciar o jogo. Então seria muito legal também você ter grandes tesouros, porque a Nami e o Bug certamente também iriam gostar. Rian Bezei, o que você está achando dessa reta final de Jiu Jitsu? Está atendendo as suas expectativas? Olha, eu vou ser sincero pra você, quando começou a luta do Gojo e do Sukuna, eu não acreditava que era a reta final, que era realmente uma luta final do Sukuna, do Gojo. Porque tem aquela coisa de, não, temos que ter um flashback do Sukuna, temos que ter um flashback do Kenjaku. Pô, a gente está agora com o Kenjaku morreu e ainda continua, eu acho que vocês também com aquela vibe, a Nobara vai voltar, vai usar o seu poder aí de tocar na alma de alguém. Só que parece que não. Então, eu me sinto confuso. Se é uma reta final, se não é, ao que tudo indica, sim. Eu acho que o Sukuna não tem mais lutas depois disso. Concordam comigo? Então, é uma sensação bem diferente que o Jiu Jitsu Kaisen está trazendo pra mim. Não sou triste, não estou achando ruim nem nada, mas é uma sensação bem diferente do que eu estou acostumado, porque você fica meio perdido, você não sabe em que ponto da trama está. O Megumi vai voltar, não vai. E o Akutami, ele é um bom escritor por conta disso. Você não sabe o que vem a seguir nunca. Não é? Nobara vai voltar? Gojo, Megumi, como é que fica? Vai ter flashback do Sukuna. E o Kenjaku? O Kenjaku morreu. Então, assim, estou gostando bastante, tá bom? É uma série que acaba quebrando um pouco o ritmo pelo lançamento semanal, ou quinzenal, quando tem as pausas. Então, a luta acaba ficando muito longa, mas quem pegar pra ler numa tacada só, principalmente esse arco agora da luta do Sukuna, do Gojo e de toda a galera, vai se divertir bastante na animação também. Estou gostando bastante, mas eu confesso que é um sentimento bem diferente do que eu estou acostumado com outras séries do mesmo calibre Shonen. Leo Costa, eu acho que o Barba Negra nasceu com dois corações, por isso ele conseguiu o poder de duas frutas. Porque Oda sempre fala de coração na obra, acha que é possível. Tem a lendária teoria dele ter três corações. A sua recompensa com o Goroace, com o jogo de palavras, aonde o japonês você pode brincar com isso, e se transformam números em palavras, temos San Kokoro no número da sua recompensa, que significa três corações. E assim, galera, eu acho que coração e alma estão muito ligados diretamente ao poder das frutas. Tinha uma teoria que eu achava bem legal, até o Lau quebrar ela, né? Que o coração da pessoa se tornava o formatinho da fruta, e ele que gerava o poder. Aí o Lau foi, tirou o coração lá em Punk Raja, e vimos que não altera o mesmo coração, mas nada impede que o segredo que gere o poder é diretamente o coração. Tem muita coisa ligada a isso, ao coração, a várias passagens da trama, que sim, que indicam que tanta alma quanto o coração vão ser importantes para as pessoas. E você tem agora os conceitos dos desejos das pessoas. Então eu gosto dessa ideia, porque o Barba Negra pode ter comido o coração da Barba Branca para ganhar os poderes dele. E da onde surgiu isso? Da onde que as pessoas começaram a adivinhar um pouquinho que aquele manto negro do Barba Negra escondendo era realmente para esconder uma atrocidade? Por conta da Big Mom. Se a Big Mom devorou Madre Carmel, como ela ganhou os poderes? Foi simplesmente consumindo? Porque se você pegar uma pergunta do Oda, respondida no SBS, onde o Fuff perguntou o seguinte, se eu comer o Luffy, não vou sentir, tá bom? Se eu comer o Luffy, eu vou ganhar os poderes da borracha? E o Oda falou, não, você vai ter uma intoxicação alimentar. É estranho, né? O Oda falar isso daí, de colocar Big Mom devorando a Madre Carmel e ganhando os poderes. Porque talvez esteja relacionado, sim, ao coração. E Barba Negra ter três deles combina muito com o seu corpo estranho, com o fato dele não dormir. Quer dizer, dormir pode ser coisa de personalidade, mas os três poderes podem estar ligados diretamente a isso. É por isso que ninguém consegue ter duas Akumas no Mino Mundo. Porque só tem um coração. Barba Negra pode ter três e por isso ele é diferente dos outros. Davi Messias, seria o All Blue uma espécie de profecia ou registro histórico sobre o mundo estar afundando? Se for isto, como seria possível o Sanji realizar o sonho dele sendo algo tão terrível nesta possibilidade? Não, não. Eu acho que o All Blue, ele já existiu no passado. E é por isso que existe o mito e a lenda. E não uma profecia que o All Blue vai surgir no futuro. Entendeu? Então o All Blue, ele existiu em algum momento da história. e por isso que ele se tornou esse mito, essa lenda. Assim como o Joy Boy, assim como o Nika, tá? O mundo de One Piece, eu acho que vocês concordam comigo. Ele foi configurado desse jeito. Ele não era dessa forma red line, grand line, simetria, quatro blues, é estranho pra caramba. Então o All Blue deve ter existido nos tempos primordiais, né? E com isso acabou ficando essa lenda de que realmente existia. Tem uns fillers do anime que eu gosto bastante, apesar que fillers, lembrem, ele não é canônico. Mas você pode tirar isso como você quiser. Que tem o Sanji falando sobre o sal marinho dos mares que veio do All Blue, aí você tem um peixe que é catalogado diretamente como vindo das lendas do All Blue, são episódios fillers. Mas que dão essa dica de que o All Blue, ele existe, ele está por aí e é uma coisa que, sim, estava no passado. Eu não acho que tenha a ver com a elevação do mar, porque como você mesmo disse aqui, isso mata o sonho do Sanji. Ele nunca ia querer que o All Blue fosse ligado à morte das pessoas. Tá bom? Então o All Blue existiu no passado, sim. Vai voltar, possivelmente, na destruição da Red Line, onde teremos a junção dos quatro mares. Tiago K84, devido à ligação dos Goros 6, eles só podem tomar danos se for no 5 ao mesmo tempo. Na época do Joy Boy conseguiram fazer isso porque todos têm uma cicatriz. Olha só, teve uma cena no capítulo 1114 agora que é bem importante e eu acho bom vocês guardarem na mente de vocês que é o Saturno quando chega em Mother Flame, bem na frente da pequenina chama, ele cobra os olhos e ele volta à sua forma humanoide. Então, talvez Mother Flame esteja ligado diretamente aos danos que eles receberam no passado. E como Mother Flame, por conjectura, por conexões, parece estar ligado aos poderes de Nika, foi assim que eles receberam alguns danos. Tá bom? Agora, eu acho que a questão é, não é como causar dano. A gente vai aprender isso. A questão é por que eles não recebem dano. Porque isso aqui tá muito além da imortalidade comum da cirurgia perene. Eu trouxe num vídeo aí bem legal algumas coisas referentes à tradução do japonês ao qual a cirurgia perene ela fala sobre a cirurgia da juventude eterna. E você ter a juventude eterna, me desculpa, cortou a cabeça lá do... Que jovem que é esse? Que jovem dinâmico é esse aí? Esse cara não toma dano. Tira, o sangue volta. O mistério central é isso. Eles são realmente satélites de Imusama? Tem algum poder a mais? O que é essa imortalidade deles? Porque eu não creio que seja da cirurgia perene. Talvez a cirurgia perene seja Imusama, que eu gostaria bastante. Porque não precisamos perder o Lau pra ver essa cirurgia funcionando. Concordam? E o Lau pode se tornar relevante talvez tirando a cirurgia perene. Não sabemos se isso é possível. Mas considerando que a sua fruta é chamada de Akuma no Mi Suprema, ele se torna irrelevante no futuro pra conseguir tirar essa imortalidade que está em Imusama. E Mother Flame pode acabar causando dano aos Gorosei. Tem toda aquela conexão, né? Mother Flame ser um pedaço do sol, os planetas anciões, tá bom? Mother Flame é a chave pros Gorosei tomarem dano nesse ponto. Guardem aí. Breno SV, é possível que Mother Flame tenha sido usado na Lua? Além de aparecer o que parece ser muito Mother Flame na história de capa do Enel, a Lua é cheia de buracos. Buracos como os de Elislobe e Lulúzia. Eu acho que ali ele não foi usado como uma arma, tá bom? E não sabemos se a chama do Vegapunk é a mesma da história de capa do Enel. Ao que parece, não é a mesma chama. Porque o Vegapunk, ele produz isso. E não à toa o Gorosei quer manter a usina de energia que produz Mother Flame viva, tá bom? Então, talvez aquela chaminha ali ela seja uma réplica que o Vegapunk conseguiu criar através dos estudos dos lunarianos. Faz sentido, tá bom? Mas assim, vamos falar da Lua. Não foi usado como arma. Eu acho que ali eles viviam tudo em harmonia, mas por algum motivo que desconhecemos acabou o recurso deles e por isso eles migraram para o planeta azul. E você vê que os autômatos foram ativos por Enel quando ele usou uma fonte de energia alternativa que é a sua eletricidade. Muito inteligente do outro isso daí, né? Eles trouxeram Mother Flame com eles. Mother Flame acabou sendo pega talvez pelo governo mundial, foi guardado, Vegapunk estudou depois de muito tempo, mas não conseguiu chegar realmente a como fazer isso funcionar sem ser pela fusão nuclear dos seus experimentos. Por isso ele não fez o robôzão funcionar, mas a chama, se você for notar que também tem um quadrinho bem legal no 1114, que a chama dá uma intensificada e é bem quando o Luffy está se transformando no Gear 5. Pode ter conexão, tá bom? Mas eu não acho que foi usado como arma lá, né? E você tem, na representação do Enel, sem dúvidas, na representação ali você tem das três divindades, de Poseidon, Uranus e de Pluton. Agora tem que descobrir o que é Uranus, se é a nave ao qual o povo do céu desceu a Terra ou se pode ser a própria Mother Flame original, né? Tiago Nero, seria possível o Kid ser um satélite do Vegapunk? Já que em alguns painéis do mangá o Kid aparece usando suas habilidades, né? Nela aparece o número 7, que seria o número do sétimo satélite. Fora que o Kid poderia representar o orgulho de Vegapunk. Eu acho que em One eu trouxe a ideia do Kid ser ligado ao Vegapunk, mas não como um satélite, porque nem sabemos que isso realmente existia. Muito por conta dos nomes, dos poderes dele. Punk, né? Ele tem vários golpes que levam o nome de Punk. Não era pelo número e sim pela nomenclatura e também porque se você pegar o Kid pequenininho, desenhado no SBS, ele já está ali com umas ferramentas, parecia que gostava bastante. Então eu trouxe essa teoria de que o Kid poderia ter uma ligação com o Vegapunk parental, dele ser parente do Dr. Vegapunk. E por isso que ele usa esses nomes, não só porque ele é inspirado pelo Punk do nosso mundo aqui. Agora, ele pode ser um satélite? Confesso pra vocês que eu acho um pouquinho difícil ele ser um satélite do Vegapunk, porque temos a história dele pequenininho, temos a história dele já contada no SBS, com o Killer, e não sei se faz muito sentido, o Kid não parece tão inteligente assim. Ele não parece tão inteligente assim quanto os outros satélites, afinal, foi atacar o quê? Logo, a Ilha dos Gigantes. A Ilha dos Gigantes que a Big Mom queria formar uma aliança pra derrubar o Barba Branca e o Ruivo. Aí não, vou lá atacar. Então assim, não acho que ele é um satélite não. Tá bom, pode ter uma coleção com o Vegapunk, pode ter, mas eu acho que isso quebra um pouquinho você ter a história dele contada quando criança. E, o que que quebra um pouquinho? A origem dos satélites do Vegapunk não sabemos de quando que é, porque o Vegapunk se mudou aqui para Egghead faz pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo mesmo. Temos o evento de Punk Hazard que foi a destruição do Caesar que deve ter ocorrido há o quê? Quatro anos atrás? Se não me falha a memória na linha temporal? Os quatro anos atrás foi quando o Vegapunk se mudou pra Egghead. Como eles são clones, eles podem ser acelerados no processo de crescimento vid-germa, que eles fazem, os clones já nascem todos os adultos, tá bom? A ideia é legal? Ela é legal, mas eu acho que não bate muito com o que já vimos do Kid, tanto no quesito escolhas quanto no quesito história que o Oda apresentou tudo ali no SBS, como ele conheceu o Killer, como ele formou a tripulação, um amor perdido, tá bom? Ó, o George Talfrey, ele mandou aqui uma pergunta muito legal que inclusive eu tinha visto no meu e-mail, mas eu realmente queria ler pra vocês aqui porque a ideia é bem legal. Com as informações do último capítulo, ele teve uma ideia de que o One Piece, o tesouro, talvez seja uma estrela cadente, como o filme Castelo Animado de Calcifer, é uma estrela cadente que concede desejos que nós podemos interpretar aqui como sonhos. E seu poder ter ligação com o coração do mago. Isso explicaria o porquê das batidas do coração do Luffy produzir um tipo específico de energia, além de servir como fonte de energia para o próprio castelo do filme. O Oda poderia ter usado isso como base pra explicar de onde surgiu o primeiro deus que seria o Nika, que através do desejo feito por uma estrela cadente se tornou um homem de borracha por seu desejo de ser livre. E através dessa estrela cadente que estaria viva, também como Calcifer, as outras frutas surgiram ou a árvore que deu início a essa fruta se materializou dos desejos dos homens. Olha só, galera, esse filme é muito legal, tá? Castelo de Maro tem na Netflix, assista. E o Calcifer, ele é uma chaminha mesmo que tem um rosto, ele... É bem divertido, assistam. Eu adorei, eu adorei, eu amei essa ideia aqui, Jorge, de ser uma estrela cadente One Piece. Tem muito a ver isso aqui. O Oda, ele é fã declarado do Miyazaki, que é o diretor do estúdio Ghibli, tá bom? Você, quem já assistiu Castelo no Céu, sem dúvidas, viu muita coisa de One Piece. Poneglyphes, Lough Tale, Big Mom, Armas Ancestrais. É absurdo, aquele filme, ele é muito legal, você vê que tem muito de One Piece ali, tá bom? Então, o Oda, ele é fã declarado. E se ele pegou muita coisa de Castelo no Céu pra compor sua história, o fato do tesouro ser uma estrela cadente, cara, isso aqui fez minha cabeça explodir. É uma das coisas mais originais que eu vi nos últimos tempos, tá bom? Porque eu acho que ninguém tinha pensado nisso ainda, de que One Piece é uma estrela cadente. Afinal, o Oda disse que o tesouro, ele valeria a jornada de todos os chapéus de palha. O que temos na jornada dos chapéus de palha? A busca por realização de sonhos. E você tem toda essa mítica de uma estrela cadente, eu vou fazer um desejo pra ela. Talvez uma estrela cadente caiu na Terra, seja o tesouro One Piece, e ela é uma fonte realmente de conceder desejos pras pessoas, daí que Nika surgiu. E isso casa muito bem com esse papo de astros que o Oda vem trazendo. O Sol, os planetas, né? Então, vou ser sincero, é uma das coisas mais originais e mais legais que eu vi nos últimos tempos sobre o que pode ser One Piece. Se você me permite, eu vou até fazer um vídeo depois, me baseando um pouquinho em você, trazendo mais do Castelo Animado, do Calcifer, porque isso é muito One Piece. Vocês concordam comigo? O que diferencia One Piece de outras séries? O que diferencia o Luffy de outros personagens? Ele não fica mais forte quanto mais raiva ele fica, ele fica mais forte quanto mais ele se diverte, quanto mais ele ri. Então, o Oda, ele quer trazer esse conceito de que os risos são importantes, os desejos, você realizar os seus sonhos. Cara, o One Piece não sei como seria a forma, mas casar muito com o Mother Flame original, né? Bem legal, cara, a sua ideia realmente está de parabéns, foi uma das coisas mais legais que eu li de One Piece nos últimos tempos e eu vou até fazer um videozinho depois sobre isso aí. Quero saber de vocês aí também que estão assistindo o vídeo, se vocês concordam com isso, vão assistir, tá bom? Castelo no Céu e também Castelo Animado do Estúdio Ghibli. Tem os dois na Netflix aí, bem facinho, mas vai ser uma experiência única, porque tudo do Estúdio Ghibli é fantástico, é muito bom e o Oda é um fã declarado. Então, One Piece e uma estrela cadente que caiu na Terra que concede desejos, meus amigos, é bem One Piece, isso com toda certeza. E é isso, meus amigos, bastante pergunta respondida? Bastante não, vocês queriam mais, né? Manda aí uma hora que aparece, tá bom? Deixa sua perguntinha aí, mas ó, de coração, obrigado se você chegou até aqui, um salve especial. Até a próxima, eu espero que apareça uma estrela cadente para realizar todos os seus sonhos. Valeu por assistir, fui. tchau, 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 tchau. Obrigado.